E agora vai rapidinho, ó. Se quiser, pode passar um pouquinho a cabeça, ó. Agora vamos fazer com outra perna com essa canção, né? Com outra perna. Que cabecinha, palanciana. Com o mal, ó. Se vai se pôr algumas pernas, vamos fazer uma coisa dueta, ó. Uma, outra, uma, a outra. Que quer, amor. Ok, Sérgio